Um amigo me ligou e disse, é, esse negócio agora do Lula, se o Lula se tornar elegível, é Lula-Bolsonaro, polarização, o Centro se danou, o Ciro se danou, e até hoje eu brinquei no rádio e vou escrever um texto a respeito, ao menos se eu falo, para de falar bosta, cara, que aí não vou escrever. Eu vejo a possibilidade de você ser o candidato que vai juntar centro-esquerda, e talvez seja isso que você tivesse em mente quando você fala da possibilidade do Bolsonaro nem ir para o segundo turno, você ser um candidato que vai do centro-esquerda, que é o seu partido, do PDT, centro, centro-direita, por exemplo, DEM, PSD, alguns partidos que estão aí, como no livro do Pirandello, em busca, adaptando de um candidato. Você pode ser esse nome do centro, da centro-esquerda, você pode ser um nome da centro-direita, passando pelo centro até a centro-esquerda? Esse cara sou eu, sabe a música do rei? Vocês conhecem o Roberto Carlos, o rei? Vacinou, aliás, hein? Eu não vou deixar o Reinaldo cometer uma poesia antes de mim. Não, não, sei lá. Eu homenageio um compositor, um artista por semana, o Roberto, se a gente toca a música dele, ele vai pecar de fode o todo o problema. E jura? Ele tem umas peculiaridades. Esse cara sou eu, é sensacional. Esse cara sou eu, e veja, aquilo que eu estava dizendo na questão anterior, que parece um olhar de ciência política, meio em abstrato, fazer... Então a elegibilidade do Lula te ajuda. Mas, rapaz, ajuda, sabe por quê? Eu sou um cara, eu me sinto mal se eu não ganhar do melhor adversário possível. Eu me sinto muito mal. Como é que você tem sempre? Grande frase. É claro. Mas isso é a minha vida, Reinaldo. E todos os meus adversários aqui no meu estado, no Ceará, onde eu nunca perdi uma eleição, e sou muito agradecido por isso, apesar dos meus defeitos, nunca perdi uma única eleição. Ganhei do Fernando Henrique na reeleição, ganhei do campeão Lula. Nas eleições que eu fui candidato aqui, o povo daqui me conhece. E assim, aí é fácil, porque eu sou nordestino, então, apesar de ter nascido em Pindamonhangaba, que o cara é coronel e tal, eu não tenho a rádio, não tenho a TV, não tenho terra. Temos a melhor educação pública do Brasil, 82 das 100 melhores escolas básicas do Brasil estão aqui no Ceará. A maior proporção de criança em creche em tempo integral nas capitais é aqui. Enfim, a menor mortalidade infantil do Norte, Nordeste e Centro-Oeste é aqui. E é um estado que faz 30 anos que não tem uma notícia de crise fiscal. Isto dito, para apresentar um cartão de visita, o que eu estou fazendo? Eu estou propondo isso com clareza. Então, eu já disse para todo mundo, ah, o Silo fala demais, não sei o quê. Não, eu considero parte essencial do meu contrato com o povo brasileiro que eu diga antes o que eu estou pensando em fazer. Então, eu lancei um livro que até, para minha alegria, foi best-seller durante 15 semanas. Esse livro, eu digo lá que vai aumentar imposto em tais e tais setores, vou diminuir em tais e tais setores. Eu digo que eu proponho um sistema previdenciário de capitalização mista, etc., com teto para todo mundo, inclusive militares. Está tudo escrito lá. Por quê? Porque eu não quero ir para o poder e me desmoralizar. O Brasil está morto como institucionalidade. Ou a gente renova essa institucionalidade, ou nós vamos simplesmente ser negados como nação. Não tem nenhum exagero, nenhum hipérbole na minha frase. E só do ponto de vista tático. O tático é o seguinte, eu sou o único pré-candidato que está com a sua própria casa arrumada. Repare isso. O único que está com a sua casa arrumada. Hoje o PT vai ter que administrar o Lula de volta, e o pobre do Haddad volta ao anonimato, de onde ele é tirado por conveniência tática e tal. Você acha que tem alguma chance do Haddad de ser candidato? Não. Acabou. Zero. Não, eu acho que sim, sabe? Porque eu conheço muito bem o Lula há muitos anos, há mais de 35 anos. Na última vez que eu conversei com o Lula, eu senti que o Lula tinha perdido completamente aquele brilho no olho, aquela espécie de afeto, ainda que de cima para baixo, com o povo, que eu sempre vi nele. Era sempre muito equivocado, é sempre uma relação de cima para baixo. Enfim, mas ele tinha esse afeto. Agora, eu só vi o Lula, sabe, mordido, com ódio, e tudo que parecia ser a grande energia motriz dele, fora o amor que ele conseguiu, eu fico feliz como pessoa, que ele está bem pessoalmente. Fora isso, o Lula, tudo que queria era, e é claro para mim, ele foi claro para mim isso, era desagravar a biografia dele frente à molecagem que ele sofreu do Sérgio Moro. Então, pode ser, não é provável, pode ser que o Lula fique satisfeito com esta, vamos dizer, com esta, como é que eu digo aqui, com esse detergente biográfico, que foi o voto dos ministros hoje, Lewandowski e, como é que chama? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, pode ser que ele pense na política. Por quê? Porque, de volta à política, ele vai encontrar um Brasil muito diferente do que ele encontrou e vai aperfeiçoar o bolsonarismo boçal por aquele resto de antipetismo que está muito vivo. Sou eu que estou dizendo isso? Isso é wishful thinking? Eu gostaria que isso acontecesse? Não. Eu tenho uma imediata percepção de qual é a subleitura que nós podemos fazer do voto urbano no Brasil. que tende a dar um pouco o sinal do que vai ser a próxima eleição nacional. Nas eleições de 2020 acontecidas, a UPT perdeu em todas as grandes cidades do Brasil com a posição ativa do Lula. O Lula esteve aqui na campanha em Fortaleza mais do que a candidata. Se não me engano, em São Paulo fez uma prefeitura. Isso. Estou falando das grandes cidades. Capitais, nenhuma. E sim, no Rio de Janeiro, nada. Em Minas Gerais, um cara como o Nilmário Miranda, um belo de um cara, deve ter tirado o oitavo lugar. Percebe? E isso daí está posto. Se ele conseguir ler isso, ele poderia ajudar muito o Brasil, ajudando a distensionar. Porque a presença dele... Ele na cadeia botou um cara desconhecido no segundo turno. Não contrasta o que você está dizendo? Deixa eu complementar. Contrasta, mas vamos explicar o que aconteceu. O Lula mentiu para o povo. O Lula estava recém preso com todas as características de arbitrariedade cuja reflexão nós fizemos na introdução dessa nossa conversa hoje à noite. E o Lula mentiu para o povo que era candidato. O Lula deixa de ser candidato há 22 dias da eleição. E sai como vítima. Eu estava ali, vendo o que estava acontecendo. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Bom, saiu uma pesquisa recente falando em potencial de voto. Essas coisas no Brasil são assim. Uma pesquisa no Brasil custa algo ao redor de 600 mil reais. Quem pagou? Por que critério agora se faz uma pesquisa de potencial de voto e não se faz aquilo que é tradicional? Cotejar fulano contra Beltrano. Sabe? Mas vamos ponderar essa junto com as outras todas. A Paraná pesquisa mais ou menos na mesma data põe o Bolsonaro com 32 e o Lula com 18. O Lula vai correr esse risco? E há sim. Isso é o problema dele e do PT. Mas o Brasil aguenta? A solução para a tragédia socioeconômica e de saúde pública sem precedentes que nós estamos vivendo. O Brasil virou um marginal na ordem internacional. A solução é um back to the past, é uma volta ao passado do lulopetismo, agora cansado, envelhecido, contraditório. Facilita a sua candidatura? Facilita você formar? Esse cara sou eu? Na medida da partida, não. Na partida, você tem essa luz toda. Por isso que eu proponho que a gente examine o assunto jurídico-judicial e entendamos o Brasil na sua dinâmica. Achar o que 22 está sendo desenhado hoje é um equívoco, que a gente precisa, porque tem que encher, sei lá quantos metros quadrados de jornal, de ilustrar a crônica das TVs, e agora as TVs acabam, e sinalização, mil formadores de opinião, para ficar nessa palavra, com as suas pensatas mirabolantes, que não guardam nenhum compromisso com o que disseram ontem, nem com o que dirão amanhã. Eu que estou vivido, que conheço o Mato, que conheço o Toicinho, com caroço e sem caroço, acho que está tudo por ser jogado. Acho, francamente, que está tudo por ser jogado. Quem vai dançar na curva? Eu penso que são os Outsiders. Então, o animador de auditório, que é a elite, o Fernando Henrique, o homem é popular, faz o sábado aí cheio de coisa, e faz propaganda da Magalu, e tal, vai. Dançou. Está falando do Luciano Roque. Ô, Luciano, nós queremos fazer com você também, meu filho. Vem para cá. É muito difícil. Não sei, eu não fico fazendo só tu. Está aí, está aí que eu vou assistir esse programa. Está aí. Fez um tweet hoje, fez um tweet, fez um tweet hoje, parafraseando o Roberto Campos e tal, nem sei se ele sabia que era Roberto Campos. Sabe nada, isso é o Arminio Fraga. É. Ciro, você acha que é só... Ô, Leandro. Desculpa. Fala, Reinaldo. Ô, Reinaldo. Ô, Reinaldo. Eu tenho uma coisa pessoal com o Ciro aqui de casa, que eu preciso contar. É... Ele receitou poesia para você, Ciro. Lá vem. Não, não receita. O Ciro estava, veio jantar aqui, comeu comida boa. Muito boa. Eu não me lembro não, porque melhor foi o papo. E a companhia, a companhia, nossa querida Cátia Abreu. Isso, quando eu falo com políticos, quando eu falo com políticos, eu chamo em casa para não aparecer toda hora. Ah, tá falando que eu fui lendo, né? Sim, tô falando com fulano. E daí? Mas, Ciro, aqui, eu lembro que você chegou a dizer que o DEM em 2018 poderia ficar com você. Dali a dois ou três dias. E nós chegamos a conversar sobre isso. E o DEM acabou aderindo à candidatura do Alckmin. Me diga uma coisa. Eu, como observador, acho que seria muito importante você fazer um arco do ponto de vista da pura eficiência na declaração de voto, que fosse para o centro e para a senhora direita. Você acha realmente isso possível hoje? É possível, mas o Rubicão, quem tem que atravessar, sou eu. E isso é o que aconteceu lá atrás. Quando eu estava nas preliminares de 2018, eu estava com 3%, 4% nas pesquisas. Então, era uma aposta, um potencial, mas era assim, era uma aposta muito arriscada para esses profissionais. Ali estava o Solidariedade, que é do Paulinho, que é meu amigo, lutando para ficar comigo. Estava o PP, do Ciro Nogueira, que é meu amigo, foi meu colega, lutando para ficar comigo. E o DEM, já com grandes conflitos, mas estava ali o ACM Neto, de quem eu sou amigo e com quem eu já briguei, na política, naturalmente, desde o velho Antônio Carlos Magalhães, avô dele, e também torcendo por mim, com o Rodrigo Maia. Aí estava o pastor Pereira, eu peço desculpa, Marco Pereira, trabalhando contra, eles tinham esse negócio do blocão deles, ele trabalhando contra. Onde é do Republicanos, é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. É um bispo da Igreja Universal. Ele estava trabalhando contra e o Valdemar Costa Neto também trabalhando contra, que fazia parte desse grupo. E foram muitas reuniões, muitas reuniões, e no fim eu perdi. Perdi porque todo mundo achava que o Alckmin ia ganhar a eleição. Olha no que deu, eu ganhei do Alckmin em São Paulo. Ainda perdi uma garrafa de vinho que eu não conhecia e resolvi apostar e paguei o que eu não supunha que eu pudesse pagar por uma garrafa de vinho. Você acha que seria diferente agora? Completamente diferente. Por quê? Eu entro agora com 12% a 15%, eu entro com um posicionamento, que é eleição majoritária, estou falando com o Reinaldo, mas enfim, o Leandro também estava na pergunta. Eleição majoritária, se eu ficar chato, vocês me interrompam. É uma espécie de foguete de três estágios. O primeiro estágio, aquele que tem o arranque da gravidade, aquele que tem mais empuxo, forte, tem nada a ver com o candidato. É o momento eleitoral. O que é que está dito ali? Você diz assim, você quer que tudo continue como está e mude pouco, ou quer que tudo mude tudo e não mude nada, quer dizer, que mantenha tudo como está e não mude nada, ou mude um pouco e tal e tal. Naquele momento, o antipetismo era a força dominante. E eu, corretamente, era identificado por importantes setores da vida brasileira como aliado do PT. Coisa que é verdade. Eu fui adversário e aliado do PT, mas recentemente eu tinha ficado até o último minuto ajudando a Dilma dentro do Palácio, escrevendo laudas e laudas de documento, sugerindo com o que poder fazer para escojurarmos aquilo que nós pensávamos ser um golpe, qual não foi a minha amargura. A amargura é só uma palavra que eu estou usando, que eu não sinto isso. Da Dilma, depois se abraçar com o Renan Calheiros e o Eunício, que presidiram o lugar que fez o tal golpe, que é o Senado Federal. Tempos passados, mas eu estou com isso tudo muito vivo na memória. Então, naquele primeiro momento, o empuxo era antipetista. E o Bolsonaro interpretou com mais fidelidade, até com uma certa característica tosca e irresponsável, passionalizada pela facada, esse sentimento dominante. O segundo estágio do foguete é a estrutura. Eu fui reduzido a 37 segundos de TV e não sabia, honestamente eu confesso, não sabia da relevância que eu houvera tomado a internet, as redes sociais, os grupos de WhatsApp, no processo político eleitoral. Eu simplesmente não dava a menor bola para isso. Tinha ali meu Facebook, eu já tinha, enfim, essas coisas todas, com a uso pessoal, mas usar como ferramenta de massa e mentir, espalhar fake news, a conta de bilhões de reais com um grupo de WhatsApp, eu era completamente idiota e despreparado para isso. Já não sou mais. E terceiro estágio é o candidato. Eu era o melhor candidato, menos por mérito meu, e mais pelo meu treinamento. Uma vida longa, mas ali ainda havia a tal história da nova política, a tal história da negação da política, do lavajatismo. Eu esculhambava o Moro. Quando eu dizia que o Moro estava semeando nulidades, quase eu era banido dos ambientes onde eu estava falando. Eu sei bem o que é isso. Inclusive, eu perdi emprego por causa disso. É, eu sei disso. Ciro, você falou lá atrás, mas não terminou o raciocínio, eu queria que você terminasse o raciocínio. Por que você acha que essa eleição não é uma eleição de outsiders, como foi a gente sabe que o Bolsonaro não é outsider, mas ele se vendeu como e o povo comprou. É um cara fora da política. Então, você acha que no pós-vazajato, no pós-conversas divulgadas, o derretimento da Lava Jato, você acha que volta um pouco a política dos políticos, ou você está vendo de uma outra maneira? Por que você acha que um cara, que é um cara super famoso como Luciano Huck, não tem chance de se eleger como um outsider? Qual é o seu raciocínio em relação a isso? Você entregaria um filho seu com uma crise de apendicite aguda para um malabarista da esquina que você admira e acha aquilo absolutamente fenomenal? Mas as pessoas entregaram ao Bolsonaro, cara. Sim, mas isso é cíclico e pendular. Então, veja bem, o Bolsonaro fez uma campanha brilhante, assessorado com grana internacional, esse marginal global que chama Steve Bannon, dinheiro muito sujo, porque nem sequer o regramento brasileiro é contemporâneo das possibilidades que grupo de WhatsApp comandado por robôs de fora do Brasil, isso tudo, ninguém de nós, nem o Alckmin, que tinha com a estrutura toda, nem eu, nem o Meirelles, nem ninguém, ninguém de nós tinha a consciência de que isso estava acontecendo. E o Bolsonaro, como não tem escrúpulo e estava alinhado à pior escória norte-americana, isso eu estou falando, eu sei bem o que eu estou dizendo, introduziu tudo isso aqui. E nós dançamos. Nós dançamos. Não vai mais acontecer. Agora, o que está acontecendo? É o tamanho da crise, meu irmão. O tamanho da crise. Olha, vocês não têm ideia, ou claro que tem, mas aqui embaixo, a situação, eu nunca vi nada parecido. Nunca vi nada parecido. Sabe? Você pedir ao povo para ficar em casa, determinar lockdown, porque nós chegamos a quase 2 mil mortes num dia só, e esse povo não tem o que comer, mais da metade da população brasileira vivendo de bico, sem nenhuma proteção, nessa tal uberização da economia, 20 milhões de desempregados ou desalentados, que são as pessoas que desistiram de procurar emprego, a violência campeando, a decepção com a política, esse calor alienado de Brasília, você tem essa realidade aqui embaixo, e os caras querendo votar uma PEC para mudar as regras de proteção do mandato dos deputados, que eles chamam de PEC da imunidade ou PEC da impunidade, é uma alienação que você não tem ideia, a população está com medo, está precisando de segurança. Não vai votar um aventureiro de novo, né? Não vota, e, francamente, toda a vida que vota se dá mal. Sim. Você sabe, o Luciano Huck, para falar sério, o Luciano Huck é um ambicioso, é um playboy do Rio de Janeiro que eu conheço há muitos anos. Por que esse cara não se candidata a prefeito do Rio? Mostra lá que tem aptidão para lidar com o vereador, que tem condição de resolver o problema das milícias do Rio de Janeiro. Só quero dizer que eu moro no Rio, mas eu sou de São Paulo. O meu sotaque é mega. Mas, oura meu, eu morei, eu nasci em Pindamonhangaba, oura meu, mas morei 18 anos no Rio também. Já morei em Brasília, já morei em tanto, já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Pindamonhangaba teve dois candidatos em 2018. E cordiais amigos, disputamos duramente e somos cordiais amigos. E dois cordes não teve nenhum. São Miguel do Oeste também não teve não, estou começando a ficar maluco. E tu sabe quem ganhou de lavada em Pindamonhangaba com dois filhos sendo candidato? É. Adivinha, Bolsonaro. imagina. Pois é. Ciro, o que ele falou? Ó tempore, ó mores. Ó tempore, ó mores. Quando eu fazia latim, a gente traduzia isso, que quer dizer, ó tempos, ó costumes. Mas nós fazíamos uma tradução sacana que era, ó tempos, ó temporais, ó mares. Ó mares. Gente, deixa eu dar uma virada aqui para uma coisa que o Ciro gosta de falar bastante, que é economia. Queria fazer uma pergunta, a gente tem ainda meia hora de conversa, mas o papo está bom, tem bastante coisa para falar. A gente pode estender um pouquinho, mas não muito, Ciro, porque você sabe que hoje tem um evento nacional que é o Big Brother, né? Então a gente não pode se atravessar em cima das pessoas que gostam do Big Brother. 22. Rapaz, a Sara foi dizer que gostava do Bolsonaro. Olha aí, temos alguém que vê. O Big Brother sempre é um amigo ou alguém que vê, né, Ciro? Nunca é gente. Eu não vou contar quem, mas eu tenho um amigo querido que tem esse trago vulgar. Isso, isso, isso. Por acaso não sou eu. Ciro. Mas felizmente tem a Juliette que vai segurar a bandeira. É, pô, é minha candidata lá também. Ciro, você está sabendo mesmo, né, porra? Você está sabendo. Quem tem Gisele, Gisele do Lá tem tudo. Ciro, recentemente na Itália, que é um país que passa por convulsões políticas desde 1948, no ano da Constituição do pós-guerra, nunca nenhum prêmio terminou o mandato na Itália desde o pós-guerra, né? Isso é fato. A Itália trocou mais uma vez de prêmio e colocou um banqueiro no lugar, né? O Mário Draghi, para a galera que está nos ouvindo aí que não conhece, era o ex-presidente do Banco Central Europeu. Eu até brinquei no Twitter que a Itália resolveu atalhar o caminho, né? Em vez de comprar políticos e colocar políticos para fazer o que tem que ser feito, colocou um banqueiro logo lá na cadeira no Palazzo Kid como primeiro-ministro da Itália. E eu queria puxar um pouco para a nossa realidade aqui sobre a autonomia do Banco Central, que é uma coisa que também você fala, gosta do tema, estuda o tema. Eu queria que você desse a sua posição, explicasse como você vê a autonomia de Banco Central no Brasil, como funciona hoje, o que você acha que funciona bem ou mal, qual é o perigo ou não de se colocar a autonomia do Banco Central no país, porque como o Reinaldo fez a pergunta antes, você vai navegar num espectro de centro-direita para centro-esquerda. Então você pega eleitores de centro-direita, eleitores de direita que eventualmente são eleitores de partidos que estão mais ligados ao liberalismo econômico e que tem essa pauta da autonomia do Banco Central na mesa. E você aparentemente quer conquistar o voto dessas pessoas. Então como você pensa em relação... O que você pensa em relação à autonomia do Banco Central num país como o Brasil? Leandro, eu tenho a resposta mal criada e a resposta mais técnica. Eu vou dar a mal criada. Vou dar a mal criada. Isso. Você acha mesmo que se eu tiver a honra e o privilégio de servir a essa grande nação como seu presidente, eu vou aceitar governar com a diretoria nomeada pelo Bolsonaro? Mas nem a pau. Então isto é a autonomia que eles votaram agora. É um camarada como o Bolsonaro vai nomear um camarada que pode atravessar quase o mandato inteiro do próximo presidente da república. porque os mandatos... Você vai ter que votar outro projeto no Congresso. Não se preocupe que eu sei como fazer direitinho sem problema nenhum. Ciro, explica para o pessoal. Os mandatos cruzam de presidente para presidente. Isso. Eles fazem isso. O modelo que eles votaram aí no Congresso Nacional numa hora que a agenda do povo é emprego, na hora que a agenda do povo é salário, é pandemia, vacina, numa hora que nós estamos saindo de controle e que o Brasil é o campo fértil para novas variantes que pode, inclusive, daqui a pouco, desenvolver resistência às vacinas, numa hora que o Brasil está sendo olhado pela comunidade internacional como um perigo para a coexistência da humanidade, esses cidadãos votaram em 24 horas sem conversar com ninguém esse estatuto que permite a um presidente como o Bolsonaro nomear gente para o Banco Central que vai entrar no mandato do próximo presidente que o povo vai eleger. Então, essa é a resposta mal criada. Agora, vamos à questão técnica. Nenhum Banco Central sério do planeta Terra tem esse tipo de autonomia que essa gente postula na retórica conservadora. Vamos tomar, por exemplo, o Fed norte-americano, que é o Banco Central dele, chama Federal Reserve. O Fed norte-americano é mandatado historicamente para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Vamos lá, mal comparando é a seguinte, a tarefa do ministro da Educação é garantir a educação de qualidade para todo mundo com orçamento limitado. A tarefa do ministro da Saúde é garantir saúde pública de qualidade para todo mundo com os dinheiros contados. O Banco Central é mandatado para perseguir a inflação o menor possível, mas tem que estar com o olho no nível da atividade econômica. Deixa eu dar um dado para vocês que a nossa imprensa não está dando muita atenção, mas é muito eloquente o argumento. o Brasil completou em 2019, antes da pandemia, a pior década em matéria de desenvolvimento econômico da história brasileira medida. Nos últimos 120 anos, 10 anos nascendo 2 milhões de bebês por ano e o país crescimento médio zero nos últimos 10 anos. Dois do Bolsonaro, dois do Temer, seis da Dilma, do PT, que quer que todo mundo esqueça que foi a tragédia. O Bolsonaro agora derrubou 4,1% do PIB da economia brasileira. Nós estamos esculhambando, cumprindo nosso papel de oposição e o Bolsonaro se defendendo que isso daí é a pandemia, etc, etc. Pois bem, a Dilma derrubou 3,5% no ano e 3,2% no outro. Pode dar suas explicações também, mas não há precedente de uma década perdida inteira na história brasileira. Por exemplo, entre 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo capitalista, 6,5% ao ano em média. O céu, abençoado pelo Cruzeiro do Sul, é o mesmo. O chão, pródigo e generoso como é o nosso chão, nas riquezas modernas como nióbio, grafeno, que o Bolsonaro vivia falando e esqueceu, mas petróleo, a não contar, essas coisas todas, biodiversidade, fronteira agrícola, terras agricultárias, é o mesmo. O povo, com as suas vicissitudes, só melhora. Porque em 1945, quando a gente começou essa arrancada nacional-desenvolvimentista, a população brasileira era rural, não tinha acesso nem sequer ao mínimo de alfabetização. Lembra-se aí do Mobral, nos anos 70, para tentar fazer as pessoas desenharem o nome como se fosse sinônimo de alfabetização. Hoje, nosso capital humano é melhor, mais qualificado. Por que o país parou de crescer? por conta do modelo econômico estúpido que o Fernando Henrique implantou, o Lula quis dourar a pílula humanizando o caminho, mas manteve rigorosamente o mesmo e isso vai por ciclos de consumo que o país quebra e agora quebrou. Quebrou e são números. Primeira vez na história que nós chegamos a 90% do PIB de proporção da dívida pública. Déficit primário olhando para trás, 900 bilhões de reais, o cinco vezes maior da história, o maior da história no passado. Mas foi a pandemia. Ok, a pandemia tem uma característica disso, mas o que nós fizemos na receita? A despesa com socorro emergencial foram 238 bilhões. A receita pública caiu 230 bilhões. E o Sr. Paulo Guedes, por interdição ideológica, não deixou uma palha para, por exemplo, rever as renúncias fiscais que são de 300 bilhões por ano. Sem pé nem cabeça, sem contrapartida de nada. O Brasil é um de dois países no mundo que não cobre imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Portanto, o que eu estou propondo não choca nenhum pensamento conservador, honesto e civilizado. Choca os escravocratas, mas esse eu quero derrotar, eu não quero como aliado. Ou seja, eu quero lembrar que... Então o Banco Central brasileiro comigo não será mandatado por meta de inflação. Ele terá o mandato do Banco Central Europeu ou norte-americano que é perseguir a menor inflação a pleno emprego. Isso. E se o FED tivesse sido independente em 2008, na crise da bolha americana, os Estados Unidos provavelmente estariam ali hoje rivalizando com a Haiti. E hoje, Reinaldo, só para completar o seu raciocínio, hoje, hoje, o que o Banco Central norte-americano está fazendo desmoraliza essa retórica completamente. Eles expandiram... é o maior plano de injeção de dinheiro público na economia desde o... Supera o New Deal. Supera o New Deal do Roosevelt. E estão fazendo por caminho... Não é de expansão de dívida, não. Estão indo por caminho que eu nem defendo. Expansão monetária. Estão pintando papel de verde para financiar o socorro da população. em terceiro outra quente para... O Leandro te perguntou da Independência do Banco Central. Vou te perguntar outra quente que também tem a ver com centro, centro-direita, já que esse cara sou eu. É... Teto de gastos. Teto de gastos. Olha, o teto de gastos é uma excrescência que não tem precedente nem na literatura e nem na prática internacional em nenhum lugar que eu conheça com as características que fizeram no Brasil. Qual é a característica peculiar que tem no Brasil? Estabeleceram o teto de gastos por ordem constitucional e deixaram mais de metade do gasto corrente brasileiro fora desse teto, que é a rolagem da dívida e os pagamentos de juros. As pessoas não sabem, mas pagamento de juros e rolagem de dívida, ou seja, você não tem como pagar, renova o papagaio aumentando o juros, isso é gasto corrente igual gasolina do carro da polícia ou papel higiênico do banheiro do colégio. Pois bem, está concentrado o teto de gastos no Brasil, determinou um corte em que metade do orçamento, que é o giro da dívida, fica fora do orçamento desse teto. Deu status constitucional a isso. E aí eu dizia quando fizeram, isso é uma loucura, se vier uma pandemia, quantas vezes, eu vou recuperar isso também, se vier uma guerra, se vier uma pandemia, não pode fazer isso, não, porque não sei o que e tal, porra, veio a pandemia. Sabe o que eles estão fazendo? Inventaram um orçamento paralelo. Sabe o que está acontecendo nesse ano? Eles não aprovaram o orçamento ainda, nós estamos entrando na meados de março, já já chegaremos aos idos de março que levaram o Júlio César, pelo menos no dizer do Shakespeare. Pelo menos no dizer do Shakespeare. Peça, peça, só para explicar, peça Júlio César de Shakespeare e eu ainda quero voltar ao seu Rubicão daqui a pouco. Pois é, e eu interpretei o Marco Antônio no teatro, fiz o monólogo do Marco Antônio que é uma das mais belas peças de ironia, escrita pelo Shakespeare. E recomendo a todos o filme do Manquevics que é maravilhoso. Maravilhoso, muito bom, muito bom mesmo. Enfim, para não dizer que não falamos, não é, Bolsonaro para conversar sobre isso. Pronto, falei. Pronto, falei. Mas você sabe que ele acha virtude, ele acha virtude, a ignorância virou em virtude, o Lula já fazia apologia da ignorância também, que é uma coisa trágica. Aliás, tem um discurso do Barack Obama numa das universidades em que ele é paranífio em que ele fala sobre a tragédia que é a apologia da ignorância. Então eu, de vez em quando, tenho quase vergonha de me dedicar a horas a fio a estudar as coisas do Brasil. Mas não vou me arrepender não. Agora, Ciro, desculpa, rapidamente, você fez uma crítica da qual eu não discordo, ainda, presidente do Banco Central. Você fez uma crítica sobre o teto de gastos. Não, eu quero votar o teto de gastos. Os americanos têm... Então você acha que você consegue chamar apoio do centro, da centro-direita com essa postulação? Sim, porque tudo isso ficará flagrante. Você sabe o que está acontecendo com o teto de gastos? Já tivemos um orçamento de guerra paralelo. amanhã provavelmente vão votar a TAPEC 186, que a pretexto de estabelecer um teto de 42 bilhões de reais para fazer um socorro ridículo, criminoso, de 150 reais a 375 por três meses apenas, quando a pandemia ninguém sabe que hora vai chegar e se as indicações for de que a pandemia só se supera com a vacina de 70%, nós estamos falando que ela vai até dezembro desse ano. Portanto, é uma tragédia e eles estão indo assim. Então, o teto já foi rasgado no segundo ano. Compreende? Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos discutir que a despesa pública tem que ser uma variável da receita pública. Responsabilidade fiscal, a velha esquerda não entende, mas eu entendo bem. É um valor em si mesmo, menos para gerar excedentes para financiar a espoliação de juros e o rentismo no Brasil, como está acontecendo há 35 anos, e o Bolsonaro na menor taxa de juros da história, eu falo isso assim com certa vergonha, a Dilma cobrava juros de 18%, o Bolsonaro está cobrando de 2%, está pagando juros de 2% na Selic. Aqui para nós, vamos falar baixinho para não envergonhar os nossos amigos petistas que estão num dia de comemoração neste aspecto, eu também estou feliz por eles. Mas repare, voltando aqui, então, o teto de gastos, eu fui governador do Estado, fui ao mercado meu caro Reinaldo, meu caro Leandro, comprei, esterilizei com 15 anos de antecedência toda a dívida mobiliária do Ceará. Sabe o que é? É o seguinte, eu arrecadava 36% livre de dinheiro, livre, depois de pagar as despesas todas, e ao invés de gastar por conta, fui ao mercado calado e comprei, via corretora do banco, comprei com desastre de 34% toda a dívida do Estado do Ceará que ia vencer dali 15, e 20 anos para proteger o meu Estado. Sabe qual foi o superávit primário da minha gestão como ministro da Fazenda? 5,4% do PIB. Ninguém tem os números de sanidade fiscal que eu tenho, e isso eu vou mostrar para quem quiser prestar atenção na minha plataforma. Agora, a forma de fazer isso não é uma aposta cega, sabe, de que a contradição da política, as pressões e contrapressões do jogo democrático tem um caminho de você resolver por despotismo esclarecido. Se isso fosse forma de resolver déficit, a humanidade não tinha esse flagelo para resolver. Os americanos trabalham há 20 anos com déficit de gêmeos monstruosos e tem uma lei ordinária de status ordinário simples que determina periodicamente tetos globais de gasto, dívida inclusive. Só que lá o que acontece? De vez em quando com o Barack Obama aconteceu duas vezes. O teto é alcançado, eles param a administração, lá não tem SUS, lá não tem sistema federal universitário, lá não tem INSS, então é perfeitamente praticável porque é defesa, relações exteriores e alguma coisa de infraestrutura que o governo central é responsável. E aí o que acontece? Eles entram em uma intensa negociação na frente do povo para discutir os dois lados do déficit, que é receita e despesa. E aí acham a solução de compromisso, aumenta o imposto aqui, diminui a colar, diminui a despesa aqui, corta a colar. Isso é o que nós até, eu admito, fazer, mas dívida dentro, dívida dentro desse teto com lei ordinária. Mas vamos lá, Ciro, eu vou tentar ser bem sucinto que eu estou muito compartilhando um pouco de preocupações nesse um ano mergulhado dentro da pandemia, enquanto o mundo político aí vai para lá e para cá, no Brasil não tem tédio, nenhum roteirista conseguiria fazer um filme do Brasil. Mas eu queria colocar algumas questões que eu estou vendo e não estou vendo ninguém mapear isso. Primeiro, o discurso de que foi uma elite que elegeu o Bolsonaro. A gente viu que em favelas de São Paulo e do Rio foi massiva a votação do Bolsonaro. O ódio à política, à criminalização da política. Continuam as pessoas com raiva da política desencantadas, sem aquele velho encanto e ele também capitalizou isso. Uma falta de credibilidade das notícias que vêm da mídia comercial que parte delas colaboraram para a criminalização da política e para a construção de falsos eróis do cenário que está aí e que também ele capitalizou, virou inimigo da mídia. E se a gente vai para as agendas mais concretas do cotidiano, a gente vai ver que, por exemplo, na segurança pública, os anos de governo progressista não só não fizeram reforma na segurança pública, mas o campo progressista colaborou para a expansão de presídio nacional que nacionalizou facção e que gerou aquela lei lá que passou do usuário de baseado que não era mais criminoso, mas tornou o tráfico do crime hediondo, aumentou o encarceramento da juventude, nós somos a terceira população carcerária, e é isso, todos os governadores progressistas reproduzem essa agenda de mais presídio, cadeia, munição, efetivo, viaturismo, nós estamos tombando em todos os estados, nós perdemos também essa agenda e ele capitalizou, aí se coloca um discurso que eu acho safado e desonesto contra os evangélicos, quando os evangélicos estiveram junto todas as eleições com a esquerda e agora viraram as piores pessoas do mundo, mas ninguém disse que foi durante as gestões todas que os evangélicos votaram, eles se viram de plataforma de interlocução com os setores urbano, porque grande parte dos nossos movimentos sociais, infelizmente, viraram correia de apoio dos partidos políticos que ocuparam o poder e a população começou a ver, porra, ninguém defende uma agenda pública, todo mundo agora só vir para defender candidato e governo, e aí duas coisas, três coisas para você, uma, primeiro, qual é a plataforma política, porque eu estou vendo muita gente discutir nomes e nomes e partidos e partidos, mas não vejo ninguém discutir uma agenda pública da sociedade, você tem feito um debate sobre um projeto nacional, o que que falta para a gente engatar mais gente, mais engajamento e apoio desse projeto nacional para reencantar a população, a outra, o PT está aí com grandes chances, tem um coeficiente eleitoral, o Lula voltou agora, é outro clima, mas a gente sabe que o PT sozinho não ganha, mas também compõe uma frente, antes do que está aí sem o PT, é possível na sua visão e como, e como é que a gente volta a engajar a sociedade para uma defesa de uma agenda pública que hoje precisa, na área de comida, na área de economia, na área de saúde, hospitais estourados, diferente do ano passado, que a gente tinha o auxílio emergencial, que a maioria usou para comprar comida, para a família e para os amigos, esse ano o auxílio é menor ainda, as vacinas só tem lá para dezembro, se nada tiver um tsunami maior, que é muito difícil não ter no país que nós estamos, os hospitais não tem mais quem recebeu, tem um amigo que estão morrendo em casa, e líder nossos, agora que a gente vê nas ações emergenciais se contaminando sem ter para onde ir, ou seja, na sua visão, com esses elementos, como engajar, despertar engajamento para a sociedade para isso, e você vê um 2013 ponto 2020 com elementos dados, desculpe me alongar, mas é porque era tanta coisa que eu achei resumindo esse ponto, valeu. Valeu, meu irmão, é uma alegria muito grande, eu acho que eu não devia fazer comentário nenhum, acho que devia, sabe, copiar e colar a sua fala, porque ela é tão sábia, ela vem de tão originalmente do meio do nosso povo, que ela traz em si a semente da resposta que você está pedindo de mim. Repare uma coisa, o que é que mobiliza as pessoas? Eu considero que são três fatores. Primeiro, ideia. Nenhum desses fatores é caudilismo, é o deixa que eu chuto, o salvador da pátria, nenhum, nenhuma nação do mundo prosperou sem uma ideia básica ao redor da qual se estabelece ou uma hegemonia muito clara ou um consenso. Os americanos não conseguiram construir a hegemonia, foram uma guerra civil, o elemento simbólico era a abolição da escravidão, mas a guerra resolveu uma porção de conflitos graves e estabeleceu-se então uma hegemonia que explica o way of life americano, os valores centrais, os pais da pátria, etc, 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 ao redor do qual até hoje eles viram com grandes contradições, enfim, grandes contradições, não é o caso deles, mas eu estou falando, o Brasil já teve isso, a custa de muito trauma, de muito sofrimento, mas o Brasil avança, quando nós conseguimos engajar ao redor de uma ideia a força, as elites, no sentido melhor desse termo, com o interesse do povão, a história brasileira anda de forma brilhante, é assim, na abolição da escravidão, com toda a pusilanimidade, lei do sexagenário, lei do ventre livre, lei da proibição do tráfico de escravo, e ainda ali na estado gradual, etc, mas havia uma força, não é? Embora os portugueses, pelo gênio de Dom João VI, tenham conseguido adiar o ideário republicano, libertário, que incendiou a Europa para a francesa e da Revolução Norte-Americana, estava aqui, a semente desse ideário, lá na Inconfidência Mineira, o Dom João VI conseguiu sufocar, o ideário republicano, o Zé Bonifácio, a imaginação do Zé Bonifácio de criar a ideia de uma nação brasileira, e francamente, hoje nós não temos mais nada disso, para onde é que o Brasil está indo? que lugar nós queremos no planeta Terra? Qual é a especialização produtiva que toca para nós? Vai ser uma grande fazenda do extrativismo e um buraco de mineração? Olha, isso é a coisa do século XVIII, a derrama dos mineiros veio contra essa lógica, todo o esforço brasileiro, e nós estamos aí sem a matroca, portanto, eu estou advogando que a ideia é um projeto nacional de desenvolvimento, e eu avancei de propor a minha compreensão do que é que é isso, mas projeto significa, sabe o que? Um plano, outro dia eu estava conversando com um grande empreendedor nacional brasileiro, que tem repercussão global, e ele disse isso, olha, eu estou para discutir qualquer coisa, eu quero um plano, quem é que é capaz de dizer para onde é que o Brasil está indo? Em educação, em saúde, em segurança, em infraestrutura, em moradia, em qualquer coisa, nada, ciência e tecnologia, o menor volume de investimento da história, e o novo nome de soberania, ou seja, de mandar no seu próprio nariz, é ciência e tecnologia, o Brasil está invertendo, está desinvestindo, o Brasil é a maior destruição industrial do planeta Terra e da história do capitalismo, olha o que eu estou dizendo, é muito número eloquente para a elite estar batendo palma para uma modelagem econômica dessa, o projeto significa o seguinte, qual o Brasil que nós queremos ser? Qual é o prazo disso? Vamos orçamentar isso? Quanto custa? De onde vai vir o dinheiro? Quem vai repartir essa conta? Em qual proporção? E como é que nós vamos ajuizar o conflito político natural originário dessa grande repactuação? A Carta Magna, o primeiro vagido do direito constitucional nasce para opor um poder burguês ao poder absoluto do rei de tributação. Nacional por quê? Porque é mentira a globalização. A globalização, a única coisa que está globalizada é a informação e com ela um padrão de consumo que é aspirado pela meninada da favela que tu conhece muito bem, meu irmão, de perto e que não tem renda para isso. O que aconteceu com a experimenta dito de esquerda no Brasil? Foram nessa linha aí de entender que a grande satisfação, a grande felicidade contemporânea é expandir o consumo. Então, o projeto nacional consumista que enquanto os nossos preços extraordinariamente altos lá fora pagavam a conta, o Lula foi popular. Quando a crise de 2008 derrubou os preços dos produtos tradicionais, a Dilma não sabia nem o que estava acontecendo, não tem vivência de nada, o Lula escolheu para continuar mandando, infelizmente, sem projeto de coisa nenhuma, promove um estelionato eleitoral e chama o quinto nível do Bradesco para administrar a massa falida e cai. Aí o Bolsonaro vem na esteira dessa grande frustração. Nós temos capacidade de consertar isso, não precisamos olhar a experiência revolucionária americana, nem francesa, basta olhar o que nós fizemos. A Revolução de 30 tem um conjunto de ideias sobre um Brasil de futuro. Doeu pra cacete pra fazer. Ou morreu gente, em 32 houve uma reação, uma guerra civil, a sociedade brasileira não é pacífica, nós somos uma sociedade violenta. No estado onde você nasceu. No estado onde eu nasci. Você nasceu em São Paulo. Sim, claro, eu não estou abominando. Eu não estou abominando. Eu não estou abominando. Eu não estou abominando nada disso. Eu conheço a história do meu país. Sabe onde é que eu botei meu comitê, Reinaldo? Só você entenderia isso. Eu botei na esquina da 9 de julho com a Avenida Brasil. Pronto, entendo perfeitamente. Ninguém entendeu por que eu fiz isso, mas eu sabia bem o que eu estava falando. Por quê? Porque nós precisamos de São Paulo. São Paulo não pode imaginar que é uma república à parte, como o Dória imagina que é, porque há uma desconfiança importante que nós precisamos superar, porque sem São Paulo nós não vamos para canto nenhum. Mas também não podemos nos render ao conjunto de valores paroquiais que fazem com que Fernando Henrique e Lula sejam a mesma coisa ou as duas faces de uma mesma moeda. Isso não é razoável.